Música Deixa eu contar pra vocês agora um caso Com o cemitério lotado Tá proibido morrer em Sena Madureira O cemitério tá lotado, não cabe mais ninguém Você vai ver agora na reportagem de Jailson Fernandes De Alexandre Gamon Eles foram lá e constataram isso Tá proibido mesmo Quem morre lá, fica mesmo na fila de espera Essa é a realidade lá em Sena Olha só o Gamon, direto de Sena, balança Nós estamos no município de Sena Madureira Localizado a 144 quilômetros da capital do Acre, Rio Branco E nesta cidade, ninguém pode morrer E se morrer, não tem aonde enterrar Isso porque o cemitério São João Batista Está com a sua lotação máxima Música Construído há 112 anos O cemitério municipal não tem mais condições De realizar novos sepultamentos Aqui no cemitério não dá pra enterrar mais ninguém As covas são muito próximas E o familiar, pra chegar até um determinado túmulo Ele precisa pisar sobre outros Como estou fazendo nesse momento E confesso pra vocês É uma situação extremamente constrangedora A superlotação obriga coveiros a improvisar Aqui eles têm que enterrar duas ou até três pessoas na mesma cova Um caixão em cima do outro Eu vou conversar agora com o Santa Rosa Que é coveiro desse cemitério há 12 anos Santa Rosa, se alguém morrer na cidade Você já tem um espaço pra enterrar essa pessoa? Aqui nesse cemitério mesmo tem uma vaguinha dessa aqui A gente já faz Já dá pra construir um buraco pra sepultar uma pessoa Quer dizer, entre uma cova e outra, né? Entre um túmulo e outro Nesse espaço que seria um corredor? É, esse canto aqui dá pra gente dar um jeito de sepultar Se aparecer uma agora É o único local que tem que dar pra fazer um buraco É esse local aqui Agora explica pra gente qual que é o procedimento Quando chega a família Com o corpo do parente pra ser enterrado Como é que vocês fazem? Eles chegam, vêm e pedem pra gente Se tem uma pessoa pra sepultar, né? E quer ser sepultado nesse cemitério aqui Não tem jeito, aí... Aqui já tem uma pessoa enterrada, então? Todo canto tem, né? Esse cemitério já é antigo Faz muito tempo que estão sepultando gente aqui Ele é muito antigo Tá lotado de gente Todo canto tem gente aqui sepultada já E vocês vão cavando quando chega no túmulo? Quando chega no local que tem o pedaço do caixão Se tiver pedaço de caixão, alguma coisa A gente vê a marca e a gente já para E já faz o sepultamento Faz mais raso E coloca um sobre o outro, é isso? É, um em cima do outro Ah, tem canto aqui que tem bastante pessoas em cima do outro Duas, três, o mesmo buraco O prefeito da cidade diz estar envergonhado da situação E afirma que já solicitou verba Junto ao governo federal Para a construção de um novo cemitério Que deverá ser entregue apenas em 2018 Enquanto isso, ele promete fazer um puxadinho Entre o muro e a calçada do cemitério Para aumentar o número de sepulturas Quem tem dinheiro ainda consegue levantar o chamado apartamento Onde são colocados até quatro caixões Um sobre o outro O que não é o caso dessas duas irmãs Que choram a morte de um familiar Além da dor de perder um parente O fato de enterrá-lo no corredor do cemitério E de forma improvisada É sinônimo de humilhação Isso é um absurdo Eu acho um absurdo muito grande isso Meu cunhado está aí nesse corredor Porque aí não é um canto adequado Mas foi o canto que a gente encontrou A gente foi obrigado a enterrar aí A gente se sente muito arrasado Com a situação dessa Assim fica muito difícil Porque a gente não pode fazer nada No canto que eles cavam A gente tem que enterrar Que coisa macabra lá em Senna, hein? Coisa macabra mesmo Viu ali? Onde é para ser corredor Agora acabou o espaço Não tem mais espaço É um local centenário Esse cemitério lá de Senna Não tem mais espaço E está assim, né? Constrangimento para a família Muitas vezes Muitas vezes as pessoas Têm que aguardar mesmo Os mortos ficam na fila de espera Para você ter uma noção Esse caso aí Essa pessoa morreu no domingo E só foi enterrada ontem Quarta-feira Porque vai para lá Mexe para cá Vai para lá Tem que enterrar o corpo E aí, como é que faz? E aí, meu irmão A administração está se virando Como pode E agora a alternativa Que encontraram É enterrar quem morre Nos corredores Lá do hospital Do cemitério de Senna Madureira Você está vendo na imagem aí No próprio corredor Imagine só para visitar A gente passando por cima do tubo Imagine o dia do Finados A confusão que não vai ser A confusão que é Lá no cemitério de Senna Madureira Por conta disso O único cemitério da cidade Está lotado E está nessa situação aí Até mesmo a pessoa Depois de morta Não tem o seu direito Respeitado Que coisa, hein? Está proibido morrer em Senna 7h16 Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto